Olá pessoal, tudo bom? Então, né, pra gente não perder o nosso costume da positividade, Mahatma Gandhi deixou um recado pra vocês hoje. Quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam, enfim, o mundo fica bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior, certo? Então, com a mensagem de hoje, a gente vai iniciar nossa mega aula super fofa com os mamíferos novamente, certo? Então, na última aula, a gente viu as características gerais da classe dos mamíferos, né? Mas hoje, a gente vai falar mais aprofundado sobre a evolução dos mamíferos. Vida na era mesozoica. Então, entre 208 e 245 milhões de anos atrás, no período Triássico, teve o aparecimento dos mamíferos. Os répteis que sobreviveram à extinção voltaram a se diversificar durante a era mesozoica, ocupando ambientes aquáticos e de terra firme. Um dos grupos de répteis que surgiu nessa época deu origem aos mamíferos. Entre 66 e 144 milhões de anos atrás, do período Cretáceo, o aparecimento dos mamíferos placentários. Então, ali nós temos na era cenozoica, né? No período terciário. Lá no Paleoceno, a diversificação dos mamíferos e o aparecimento dos primeiros primatas, os prosímios. Então, ali nós temos um plesiadapiformes, um creodonta e um condilar. Condilartra. Certo? Esses são os seres, aí, né? Considerados elos perdidos que deram origem aos nossos mamíferos, aos primatas. Certo? Lá no Eoceno, o aparecimento de ordens modernas de mamíferos, bem diferentão ali a que ele ser, né? Ele dá um misto ali de pantera, começa a querer ser um macaco, né? Lá no Oligoceno, o aparecimento dos macacos antropóides. Os antropóides é próximo ao australoptecos, né? O que deu origem aos hominídeos. E temos ali os hominídeos. Expansão dos mamíferos de grande porte. Vida na era cenozoica, lá no período quaternário, agora. No Pleistoceno, houve o aparecimento da época humana moderna. Extinção dos mamíferos de grande porte. Então, os mamíferos de grande porte, eles já não eram, não eram um ambiente muito acessível para a alimentação, certo? Do mesmo jeito, lá, que para os dinossauros. Então, começou a extinção deles. Recente dispersão do homo sapiens moderno pelo planeta e o aparecimento da civilização humana. Considerável extinção de algumas espécies, no caso do homo habilis, do homo neandertalensis. Expansão dos mamíferos. Os primeiros mamíferos eram de um grupo de répteis, os terapcidas, que a gente viu na última aula. Com o desaparecimento dos dinossauros, que os mamíferos puderam espalhar-se pelos mais variados ambientes. Segundo os cientistas, os mamíferos surgiram a partir de três grupos. Mamíferos primitivos, que sobreviveram à catástrofe do final do misozoico. Um desses grupos foi o ancestral dos monotremados. O outro, dos mamíferos marsupiais e, para finalizar, o dos mamíferos placentários. Porque na última aula a gente viu que são esses três grupos dos mamíferos, né? Os monotremados, que são os que botam ovos. Os marsupiais, que são os que têm uma placenta pouco desenvolvida. Então, o embrião, ele começa o desenvolvimento dele lá, mas ele vai escalando pelos pelos da mãe e entra dentro do marsupio. E, para finalizar, os mamíferos placentários. Tranquilo? Então, ali, os mamíferos podem ser divididos em monotrematos, marsupiários e os eutérios ou placentários. Tranquilo, pessoal? A aula é muito fofa, né? Quando nós falamos em monotremados, os monotremados vão ser lá os ornitorrincos e as ectinas. Esses animais põem ovos semelhantes ao dos répteis. E as aves chocam os ovos e alimentam os recém-nascidos com o leite. Já que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falar com calma desses seres. Então, as características dos monotremados são dotados de pelos e de glândulas mamárias. Colocam ovos, ou seja, são ovíparos. Diferentemente do que ocorre em répteis e aves, o ovo vai permanecer dentro do corpo da mãe. Então, esse ovo dentro do corpo da mãe, ele vai tirando nutrientes do corpo da mãe, sabe? Então, por isso que ele fica mais tempo dentro do corpo. E além disso, os répteis não eram endotérmicos. As aves sim, mas os répteis não. E os monotremados, como certeza, né? Eles são mamíferos, então eles são endotérmicos, ou também chamados de homeotérmicos. Não possuem ânus, eles têm a cloaca. Por que eles botam ovos? Todos os seres que botam ovos, eles vão apresentar a cloaca, certo? Outras características dos monotremados, não possuem dentes quando adultos, e nem tetas ou mamilos. O leite, ele vai escorrendo da mãe, e o filhote, ele vai lamber esse leite que está escorrendo da mãe, certo? Desenvolvem cuidado parental. Então, os pais, eles cuidam do filhote, tá? Possuem apenas um dentário na maxila superior. Então, apenas um dente na maxila superior. Os ovários são maiores do que os dos outros mamíferos, pois produzem ovos com grande quantidade de vitelo. Então, os monotremados, eles não são oligolécitos, igual os outros mamíferos, certo? Eles vão ser telolécitos completos, por causa da grande quantidade de vitelo. Os gametas femininos ovulados são fecundados antes de sua entrada no útero, onde começam a se diferenciar e são cobertos por uma casca corlácea e mineralizada. Embora os dois ovidutos estejam presentes nos monotrematos, apenas o ducto esquerdo é funcional. Como nas aves, o ovo duto do direito apresenta tamanho reduzido. Nós, né, temos os dois ovidutos, que também é chamado de tuba uterina. Não existe uma secção reconhecível exclusiva para a secreção da casca do ovo. Então, ele não é igual à casca do ovo de répteis e aves, certo? Ele tem aquela casca, mas não se sabe dizer como essa casca será formada. Não existe distinta separação entre trompa, ístimo e útero, igual a nossa, que é todo bem divididinho, né? Dos placentários, os dos monotremados, não. Tranquilo, pessoal? Então, vamos falar da ectina. Então, as ectinas pertencem à família taquiglossidae, sendo composta por, pelo menos, cinco espécies desses animais, que são dos gêneros taquiglossos e zaglossos. São dotados de espinhos de coloração que varia entre o amarelo e o castanho e pelos na região do ventre. Então, assim, ela vai apresentar os espinhos só na parte de cima do corpo. O ventre, ele vai ter apenas pelos, tá? Atinge tamanho de até um metro e pode pesar até dez quilos. Mas eu acho muito fofa a ectina, ela é muito bonitinha. Vive em ambientes terrestres, se abrigando em túneis subterrâneos durante o dia, feito por eles mesmos, com o auxílio de seus focinhos cilíndricos e unhas bem rígidas. Então, além dos espinhos, elas também vão ter umas unhas semelhantes a garras. Tá bem? Os machos possuem esporões nas patas. Vivem por quinze anos, aproximadamente. Possuem hábitos noturnos. Então, elas têm hábitos, geralmente, porque elas ficam dentro dos túneis que elas cavam durante o dia, né? Questão de sobrevivência, questão de proteção. E durante a noite, elas saem para caçar. Porque elas se alimentam de formigas, cupins, vermes e minhocas. A língua delas, ela vai sair ali pelo bico meio cilíndrico, tá? A cada gestação, o Dom Origem é apenas um filhote, que vive grudado a mãe até o nascimento dos seus espinhos. Então, a mãe, ela vai amamentar este filhote até os sete meses. Porque a partir do momento que o espinho começa a aparecer, aí a mãe ainda vai ter um cuidado, mas já não é aquele cuidado, assim, tão próximo, né? Daí é cada um por si. Tranquilo? Então, ali nós temos uma éptina logo no que nasceu, né? Então, ela não tem pelos ainda e nenhum espinho. E a partir do momento que ela vai crescendo, ela vai adquirindo estes espinhos aí. Curiosidade. Então, a éptina carrega o bebê na bolsa até os espinhos começarem a incomodá-la. A partir daí, ela o mantém em uma toca. E ela vai continuar alimentando, sim, o seu filhote, né? É, pessoal, outra coisa, eu vou querer que vocês façam, no geral, tá? Mas, uma imagem da diferença entre um monotremado, um marsupial e um placentário, tá? Com relação à anatomia, tá bem? Fica a critério de vocês. Pode ser uma foto anatômica, ou pode ser do animal ali mesmo, pode ser um desenho. E vai apontando as partes, tá? E colocando as características principais também. Mais ou menos parecido com o mapa mental, tá bom? Qualquer dúvida, eu também tô aqui pra ajudar vocês. Possuem um dente do ovo semelhante ao das aves. Permitindo que os jovens se desvencilhem da casca do ovo. Então, ele tem um dentinho, e esse dentinho vai fazer com que ele consiga ir furando o ovo, certo? Tranquilo? Ornitorrinco. Ornitorrinco é maravilhoso, né? Eu acho esse animal espetacular. Então, o Ornitorrincus anatinus pertencem à família Ornitorrinquid. Ornitorrinquid. Estes animais viram em ambientes semi-aquáticos de água doce. Se alimentam de peixes, girinos e crustáceos. Podem viver por até 15 anos. É praticamente um cachorro, né? Desenvolve cuidado parental com suas crias, do mesmo jeito que a Écdina. Que tem esses cuidados até o filhote se tornar adulto, né? Então, ele também vai ter ali esse cuidado de até três por ninhada. Os machos são maiores que as fêmeas, com aproximadamente 40 centímetros. Nós somos muito pititicos. Possuindo as patas um esporão, cujo veneno pode ser letal quanto de uma serpente. Isso é complicado de se ter um Ornitorrinco na casa. Ele tem que ter uma defesa, né? Porque ele é um ser, assim... Lindo. Curiosidades do Ornitorrinco Então, as características atípicas do Ornitorrinco fizeram com que o primeiro espécime empalhado, levado para a Inglaterra, fosse classificado como um embuste. Hoje, ele é um ícone nacional da Austrália, aparecendo como mascote em competições e eventos e em uma das faces da moeda de 20 centímetros do dólar australiano, certo? Então, o Ornitorrinco, ele é um ser, assim, que vive na Austrália. Então, lá na Austrália, sempre vai ter os animais, assim, mais exóticos, né? Recentes pesquisas vão sequenciar o genoma do Ornitorrinco e alguns investigadores já descobriram que são compartilhados tanto com répteis como as aves, tá? Então, o Ornitorrinco, ele pode ter vindo tanto de um réptil quanto de uma ave. o seu, o seu, é... Fugiu a palavra. Ah, o... Fugiu totalmente agora. Mas é quem deu origem pra ele, tá? Cerca de 82% de seus genes são semelhantes aos das outras espécies de mamíferos já sequenciadas, como o cão, a ratazana e o homem. Então, o Ornitorrinco, ele tá no grupo dos mamíferos porque ele apresenta glândula mamária, certo? É a criatura mais esquecita do mundo, possui características de mamífero réptil e ave. Mas é uma graça, né? As fêmeas não possuem mamas, sendo assim, os filhotes também lambem o leite dos poros abdominais. Então, fica escorrendo o leite e o filhote vai lá com a sua linguinha e lambe esse leite que fica escorrendo pelos pelos. Ali tá a imagem do Ornitorrinco. Mas ele é muito fofo, gente. Eu sou apaixonada no Ornitorrinco. Olha que coisa mais gostosa. Eu sei que vocês olharam essa imagem e fizeram... Oh! Porque ele é lindo mesmo. Eles vivem na Austrália, na Tasmânia, na Nova Guiné e na Nova Zelândia. Além dos monotremados, essa região também tem os marsupiais, as tuataras, que são répteis lagartiformes, os lêmures e os macacos platirrinos. Lindo, né? Os monotremados. Marsupiais. Marsupiais têm desenvolvimento embrionário no sistema genital feminino. Mas logo os embriões deixam o interior do corpo da mãe, indo abrigar-se em uma bolsa revestida de pele. E terminam lá de se envolver no marsupio. Então, ali a gente pode observar que a mãe, ela tá correndo e os filhotes estão todos dentro do marsupio. E não cai nenhum, tá? Ou canguru. Canguru, ele vive em bosques abertos da Austrália e em savanas. Tem o corpo com pelos, duas patas traseiras e duas dianteiras. Sendo que as traseiras são bem maiores, porque eles saltam, certo? Capacidade de salto é nove metros de distância e três vírgula três metros de altura. Meu, é muito forte os cangurus. Aqui nós temos um canguru, que ele já tinha... É desse tamanho, imagina, gente. É desse tamanho aí que ele vai sair pela vagina da mãe, né? E vai escalando pelos pelos até chegar no marsupio. E as tetas, as glândulas mamárias, estão dentro deste marsupio. E ali ele fica muito faceiro. Ali, ó, observem o filhote escalando. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas depois eu mando pra vocês no grupo o vídeo dele escalando, tá? Porque eu não sei colocar. Ali, então... E ele, mó grande, ele tá dentro do marsupio ainda. E às vezes, olha, ele fica de pezinho já e ainda vai tomar o leite da mãe, né? Óbvio. Essa é a primeira imagem, que ela é muito linda. E essa primeira imagem é a primeira vez que o filhote viu a luz do dia. Porque ele fica ali escondidinho, né, no marsupio. Então, ali ele tá observando a primeira vez a luz do dia. E ali na outra imagem é uma mãe lambendo o filhote. Parece que tá beijando, né? Ai, muito linda. Ali duas imagens da canguru com o seu filhotinho dentro do marsupio. Alguns cangurus, pra se defenderem, colocam-se em pé com as patas traseiras. E os filhotes andam na bolsa do marsupio. Então, ali o canguru, ele é violento também, né? Não dá pra chegar muito perto, não. Ele é uma graça, mas... O pessoal até faz uma coisa meio boba, assim. Eu tava... Quando eu tava preparando essa aula, eu tava olhando. Que tem até alguns lugares que... Que eles usam os cangurus pra boxear. Gambá. O nosso próximo serzinho aí é dos marsupiais. Os gambás, então, eles contêm tetas pra alimentar seus filhotes, pelos, sistema circulatório e rabo, certo? O gambá tem capacidade de produzir, pelas glândulas axilares, um líquido bem fedido pra sua defesa. E com esse odor, ele utiliza também pra se fingir de morto, quando o predador vai matar, certo? Principais características, então, dos gambás. Eles têm uma cor acinzentada e escura. A reprodução é, em média, três gestações por ano. Sendo que a fêmea gera de dez a vinte filhotes em cada gestação. Mas não deixa de ser fofo também, né, gente? O gambá é um marsupial de hábitos noturnos. Começa a caçar e coletar alimentos somente à noite. Por isso que, às vezes, na nossa casa, ele vem durante a noite, tá? A alimentação dos gambás consiste em ovos, frutos, vermes, insetos, lagartos, anfíbios e até mesmo filhotes de pássaros. Tem hábitos solitários, porém, na época de acasalamento, formam casais, certo? Então, lá, como eu já tinha falado, né, que eles produzem na região das axilas um líquido de cheiro forte, que faz com que os predadores se afastem. Filhote de gambá nasce na forma de um embrião e pesa apenas duas gramas. Ali nós temos a imagem da mamãe gambá com todos os seus filhotinhos grudados nas suas costas. E ela corre com eles assim, tá? E ali na de baixo, ele tá dentro do marsupial também. Coala É lindo, gente, eu falei pra vocês, essa aula é muito, muito fofa. Os coalas, o coala, né, é um mamífero marsupial da família Pascolartide, endêmico da Austrália, inclusive. Vivem, em média, 14 anos. Vivem em eucaliptos e da onde eles tiram os seus alimentos. Infelizmente, é uma espécie ameaçada de extinção, devido à caça e às queimadas. Alimenta-se de folhas de eucalipto e não bebem água. Eles utilizam a água das folhas de eucalipto. Eles se assemelham com um bicho preguiça. Ele possui poucos predadores naturais, então pouca gente quer matar o coala. O risco de extinção mesmo dele é devido a nós. Então, nós somos os principais predadores dos coalas, infelizmente. Então, ali nós temos as imagens dos coalas. Bicho muito sossegado, ele é muito da paz. Me daria muito bem com um bicho desse, eu acho. Os coalas morrem se não dormirem mais de 18 horas por dia. Garanto que muita gente agora deve estar falando, Ai, professora, eu sou um coala. Me falem isso na live, tá? Tenham um bom dia! Muito obrigada, pessoal. Inspirem amor, expirem gratidão. Gratidão imensa por essa aula mega fofa. E aí E aí